O Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal está promovendo o primeiro concurso de marchinhas Madalena Dal, com o objetivo de sensibilizar os brincantes através de campanhas socioeducativas. Os participantes terão que seguir as temáticas sugeridas pela organização do evento. Eu estou aqui com a Ídala Rodrigues, que é diretora do Centro de Convivência. Ela vai explicar como vai funcionar o concurso. Bem, o concurso são de paródias, né? Nós estamos pedindo que as pessoas interessadas trabalhem com os temas que nós estamos sugerindo, de enfrentamento à violência contra a mulher, enfrentamento à violência contra o idoso, enfrentamento à violência contra a criança, enfim, todos os tipos de violência. Violência do trânsito, exploração sexual, o trabalho infantil, os direitos das pessoas com deficiência. Então, essas são as temáticas das campanhas que nós trabalhamos ao longo do ano aqui no Centro de Convivência. Nós estamos fazendo esse primeiro concurso de paródia de marchinha neste Carnaval. E quem quiser participar, o que deve fazer? Ah, basta vir aqui no Centro de Convivência, que fica aqui na Avenida Brasil, no Santo Antônio, traga o seu RG e CPF e você vai pegar o regulamento do concurso, a ficha de inscrição. Se você já quiser adiantar, já pode estar trazendo, inclusive, o CD com a sua marchinha. Vai ter premiação para quem ganhar? Claro, nós temos uma parceria aí que vai nos ajudar para dar um incentivo para o pessoal que gosta de Carnaval. R$ 500,00 para o primeiro lugar, R$ 300,00 para o segundo lugar e R$ 200,00 para o terceiro lugar. Venha participar conosco. Obrigada, Ítalo Rodrigues. Paloma Epifânio para o AmazonSat. E aí E aí E aí E aí Obrigado.